Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vini. Galera, no vídeo de hoje tem muita novidade pra falar com vocês. Tem novos itens graças que a gente vai tá ganhando aí na atualização e no evento de aniversário. Tem novo Ouro Royale, nova Incubadora, tem novos skins, tem muita coisa pra eu estar mostrando pra vocês, já que não teve vídeo ontem. Então assiste até o final pra não perder nada e bora lá! Então galera, pra começar a gente vai ter um evento de aniversário de dois anos, como eu tinha comentado com vocês. E a gente vai ganhar esse novo spray que tá na mão da Moco aí. Esse spray a gente vai tá podendo usar bem igual ao Fortnite mesmo, que é tipo, mais ou menos como usa o emote. E você usa ele e aí você dá uma sprayzada na parede, em alguma construção. E vai aparecer lá Free Fire e dois anos, referente aí ao aniversário que o Free Fire tá fazendo. Mas não vai ser só esse spray que a gente vai tá ganhando, a gente vai tá ganhando alguns prêmios que eu vou tá falando com vocês no decorrer desse vídeo. E o evento deve chegar mais ou menos junto com a atualização. Eu não lembro qual dia exato que o Free Fire faz, os dois anos de aniversário, comentei se você souber. Mas eu creio que deve ser perto da atualização, já que é um evento grande e a atualização também vai ser uma coisa bem grande mesmo. E a atualização ela já vai tá chegando na próxima semana, acho que falta menos de uma semana pra ela tá chegando aí. Ela deve chegar aí junto com a chegadora Royal ou às vezes chega até um pouquinho antes. Então logo logo a gente vai tá chegando, como jogar todas essas novidades que a gente viu no servidor avançado. Mas uma outra novidade que vai tá aparecendo aí também pra vocês agora é a questão do banezinho que vai mostrar os prêmios que a gente vai ganhar. Como vocês estão vendo a gente vai ganhar esse chapéu que é bem diferente, é como se fosse o chapéu de aniversário mesmo. A gente vai ganhar uma mochila escrito dois anos de aniversário, seis tickets de diamante, ticket da arma royale e também aqueles tickets pretos que estão ali na esquerda. Que a gente vai tá podendo trocar, como vocês podem ver, pela skin permanente, se a gente não tá 250, dá famas. E até pela mochila dos ossos que é uma mochila bem bonita, que na verdade ela chegou na gringa no evento de verão, mas ela não chegou pra gente. E como vocês sabem, todos esses itens eles chegam pra todos os servidores uma hora ou outra. Então ela logo logo vai tá chegando pra gente aí no nosso servidor. É uma mochila bonita, ela deu até de graça, então eu creio que vai tá chegando de graça aqui pro Brasil também, já que lá fora foi de graça. Como vocês estão vendo, a gente já vai ganhar chapéu, mochila, já vai ganhar na verdade duas mochilas e também vários tickets de graça aí nesse evento de aniversário. Já que é uma grande marca, né? São dois anos que o jogo tá aí funcionando, a Play Store e tal. E é algo bem grande, eu acho que vai ter um evento bem grandinho nesse aspecto. Comenta um pouco sobre sorte royale, tanto de ouro quanto de diamante. A skin de ouro royale praticamente vazou, vou tá mostrando ela pra vocês. Essa skin que tá com raizinho em cima aí, a masculina, tudo dica que vai ser ouro royale, a skin mais simplesinha que tem nos arquivos. E tem uma feminina dela também, mas provavelmente ela chegue na loja de estilaço. Vou tá comentando um pouco com vocês sobre isso já já, mas antes eu quero falar também um pouco sobre a questão do diamante royale. Como vocês sabem, lá na gringa chegou a calça angelical no diamante royale. E eu creio que assim que os prêmios mudarem, a gente vai tá recebendo também. Porque aqui no Brasil ela não chegou, já que os prêmios tinham sido mudados há pouco tempo. E aí lá, já tinha um tempo maior, acabou atualizando. Eu não sei se nesse próximo diamante royale já vai ser mudados os prêmios. Mas assim que mudar os prêmios, na minha opinião, vai tá chegando aí essa calça angelical pra gente tá podendo ganhá-la. Meio que de graça, né, no sorte royale, já que a gente vai receber também alguns tickets. Então aguarde aí, junte os tickets, que na próxima atualização de itens ela deve tá vindo. E o ouro royale eu tenho quase certeza que vai ser esse, já que é a skin mais simples, como eu comentei. E antes eu tinha pensado que não ia ser porque tinha skin feminina. Mas eu esqueci que na última atualização, a skin motorista masculina veio no ouro royale. E a motorista feminina veio no estilhaço. Pode ser que seja ao contrário também, a feminina veio no ouro royale e a masculina no estilhaço. A gente não sabe, mas provavelmente seja esse casal de skins que vão chegar aí nesse ouro royale na atualização. Outra coisa que tá aparecendo pra vocês desse evento com diamantes grátis. Sim, recarregando 100 diamantes você ganha 70, 200 você ganha 50, 500 você ganha 130 e 1000 diamantes você ganha, se não me engano, 200. Já teve um evento parecido aqui no Brasil, se não me engano, no meio do ano, que a gente ganhava uns diamantes por recarga, então é bem interessante. E outro evento é a questão da skin lá do Jazz, que a gente vai tá ganhando o cabelo e os óculosinhos totalmente de graça aí. Esse evento chegou na China, né, eu acho que é na China esse servidor. E você recarregava também 500 diamantes, você acabava ganhando as duas peças, que aqui no Brasil são peças bem caras mesmo, se eu não me engano, juntos as peças dão mais de 500 diamantes, essas duas aí. Então é algo bem interessante de tá ganhando aí de graça por recarga. É uma novidade bem interessante, comenta aí a sua opinião de tudo que você viu nesse vídeo até agora, que eu vou tá comentando com vocês também. Mas outra coisa que vai tá chegando logo logo é a questão da copa, né. Essa copa vai tá vindo, sendo inserida no jogo, e a gente vai ganhar alguns itens com ela. E nessa imagem de divulgação, que tem 4 skins, eu já dou um spoiler que uma dessas skins vai ser a skin do Pass. Quando vazarem todos os itens do Pass, eu trago o vídeo pra vocês, mas eu já dou spoiler que uma delas ali é a do Pass. E aí vai tá bem maneiro esse vídeo, então já se inscreve se você for novo pra não perder. E a gente também vai tá ganhando essa prancha, esse bolozinho, né, de aniversário, que a gente vai tá podendo botar no lobby, aquele bolozinho que vem ou ouro ou diamante, que é algo bem legal, que dá pra formar uns diamantes legais aí e comprar alguma coisa se passa, se você se dedicar aí. Eu até falo mais sobre isso quando chegar. E pra finalizar, eu só tenho mais uma novidade pra comentar com vocês, que é a questão das incubadoras. Sim, a gente vai receber aí duas incubadoras, eu não sei a ordem delas, quais vai vir primeiro ou não. Mas vai ter a incubadora do Joker, que são essas 4 skins aí que vocês estão vendo. Cada uma com a cor meio preta e amarela, outra toda preta. Uma vermelha e branco e uma azul. E a skin feminina na mesma pegada. E também a gente vai ter uma meio que dos guerreiros, dos lutadores, que também vai ser uma incubadora, essa aí que tá aparecendo. Que ele tem um peitoral maneiro, tem uma mascarazinha, um cabelinho meio amarrado. E a feminina pega esse mesmo visual. Mas essa foi a novidade de hoje, galera. Se você gostou, deixe seu like e se inscreve no canal, que a gente falta muito pouco pra chegar aí aos 15k. E eu vou tá voltando a usar o meu insta, essas coisas e tudo, vou tá divulgando pra vocês. Então já se inscreve se você for novo, comenta se você achou. E esse é o vídeo de hoje, galera. Tamo junto, valeu! Valeu!